e aí está o vídeo mostrando para vocês vídeo aqui tem um pezão de engaseiro vingar tá muito molhado mas nós estamos fazendo aqui um trabalho para vocês aqui um pé de paineira também um pé de paineira muito bonito né quem conhece paineira tem um pé de paineira também tá bom pessoal aí mais um vídeo uma paineira tão linda tão maravilhosa foi contada a ela né e agora ela está aqui logo em breve ela vai começar a dar flor uma planta bastante espienta muito espienta que é também a sua defesa natureza ela é sábia e sábia como deus sabe fazer tá aí um vídeo para vocês a respeito da paineira coisa mais linda para você então tá aí o nosso lado do nascimento desde a semana um abraço fica com Deus continua nos inscrevendo e dando like no nosso canal é o que nós passamos apresentar coisas melhores para vocês um abraço